Olá, princesas! Hoje eu vim gravar um vídeo para falar para vocês sobre o que eu achei da faculdade de moda Para vocês que têm interesse em começar a faculdade e não sabem como é o curso E eu vou falar o que eu achei para vocês da minha opinião Então, eu fiz a faculdade aqui em Arasatuba, onde eu moro E a faculdade se chama Onitoledo E é a única faculdade que tem curso de moda Não tem outras faculdades por enquanto Então, a duração é de dois anos somente E você aprende, você acha que vai entrar, todo mundo acha Ah, o que você faz? Você só desenha? Não, a faculdade de moda não é só desenhar Muita gente pensa que é isso, que gosta de desenhar e vai só desenhar Ou outras pessoas não fazem porque não sabem desenhar e acham que só vai desenhar, desenhar E não é isso, gente Então, eu não sei desenhar Eu entrei não sabendo, continuei não sabendo desenhar Eles ensinaram técnicas de desenhos Mas, mesmo assim, eu acho que não tenho o dom do traço do desenho Eu teria que fazer um curso só de desenho mesmo Pra poder, se eu quiser, seguir a carreira de estilista Pra poder desenhar coroquis de moda Eu tenho uma certa dificuldade em desenho Então, eu não aprendi na faculdade Você, não sei, é de pessoa pra pessoa Às vezes eu não aprendi, mas você possa entrar na faculdade e aprender Então, eu acho que é de pessoa pra pessoa também E de faculdade pra faculdade O que é a minha opinião sobre a faculdade de moda daqui que eu fiz Da minha faculdade Lá, eu não era um problema porque não tinha muitos manequins Não tinha o suporte Todas as matérias a gente tinha que comprar Então, você que quer entrar no curso de moda Saiba que você vai gastar bastante Porque tem a mensalidade A mensalidade eu pagava 533 reais Então, dois meses já dá mais de mil reais Então, não é só mensalidade É mais o que quebra ainda mais Os materiais Os materiais são muito caros E qualquer trabalho A faculdade de moda O que mais tem é trabalho O que mais tem é trabalho Não tem muitas provas A única das provas que tem são POs É PO, que é prova obrigatória Em todo final de semestre Mas o que tem mais é trabalho Então, todos os trabalhos gastam Porque você tem que comprar tecido Você tem que comprar isso, tem que comprar aquilo No final do semestre A gente não tem TCC Eu não acho que retrasado Ano passado tinha TCC Retrasado Eu não lembro porque ano passado eu terminei Então, ano retrasado tinha TCC Mas não sei o que aconteceu Que não teve mais Só que pra você concluir Você teria que fazer um desfile De moda Então, cada grupo se juntaram E fizeram a roupa E procuraram seu modelo Pra poder desfilar a sua roupa Então, esse era como se fosse um TCC Pra nós Então, você tem que estar com um bom dinheiro Porque você vai gastar bastante no material em si Que tem que comprar cada semestre E nos trabalhos Porque eu não tenho muito trabalho E o que mais? Você vai aprender sobre a história da moda Desde o tempo dos cavernas lá Até hoje Então, você vai aprender que a moda sempre está mudando Então, você vai aprender bastante coisa Como a história da moda Como tecnologia teixo Você vai aprender sobre como que é criado o tecido Tem todas as fiações de tecido Você vai ver que a moda é um ramo muito amplo Você vai ver que não é só Que é uma profissão que você pode seguir Você pode ser fotógrafa de moda Você pode ser design de joias Design de sapatos É só que você tem que se especializar Não adianta só fazer a faculdade de moda E não se especializar naquilo que você quer fazer Naquilo que você quer Então, tem muitos famos Tem estilista Que é o mais conhecido Tem maquiadora de moda Tem fotógrafo de moda Enfim Ah, e tem Como eu falei Tem desenho de moda, claro Você aprende tudo Tem Fotografia de moda Tem várias matérias Tem várias matérias chatas Tem matérias de ergonomia Que ergonomia é como você aprende A fazer uma roupa Que seja ergonomicamente correta Que você possa mexer Sem machucar Tal Eu já tive esse trabalho Que tive que fazer Peças para deficientes Então você aprende várias coisas Não é só desenhar Então você que abre sua mente Você que pensa Que na faculdade de moda Você só vai desenhar Não é isso, tá, gente? É muito Ah, é muito amplo Além disso É muitas coisas que eu aprendi E que às vezes você até esquece Que é muita coisa Muita coisa mesmo Então, pra você que quer fazer a faculdade Vale muito a pena Eu achei que vale a pena Você agregar o seu currículo A uma faculdade de moda Se você gosta disso Mas não adianta só ter a faculdade Você tem que se especializar No seu No seu ramo mesmo Então é muito bom fazer a faculdade Você que quer fazer Eu apoio Pode fazer Super legal É super interessante Pro seu currículo Então é isso É um pouco sobre O que eu achei da faculdade Eu gostei bastante Só que poderia ser melhor Em questão Não da faculdade em geral De todas Todo mundo Mas a faculdade que eu faço Que eu fazia Que era essa tuba Não tem muita estrutura Sabe? O ensino é meio fraco E tal Mas eu gostei bastante Em relação Mesmo que tenha esses problemas Que às vezes tem uns professores Que você não gosta Que não ensina direito Sempre tem esses problemas Esses problemas, né? Mas é isso Então é só pra falar pra vocês O que eu achei Se você tiver alguma dúvida Você deixa um comentário Aqui embaixo Que eu respondo E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau